O crime e distorção mediante sequestro é igual uma pessoa no CTI. O que está em jogo aqui nessa divisão é a vida. Se a gente erra... Alguém morre. Se não pagar o combinado, ela vai morrer. Não acabou de ter dinheiro na mão de pai Diego, doutor. Eu só tirei. Se não pagar, ele mata. E se pagar, ele mata também, que é pra não deixar rastro. Vagabundo, sequestro no Rio de Janeiro é um péssimo negócio. Então solta a vítima e se entrega, porque a Daz vai te achar. Aí é só tu escolher. Tu vem de pé ou deitado. Que civil, porra! Larga a arma e solta o refém, filha da puta. O que que estão fazendo isso comigo? Que engenho metido daqui? Vocês vão matar minha filha. Eu não sou teu inimigo. O genocida e o mineiro. O que mais eu podia esperar, né? Acabou, meu irmão. Solta ela.